A portaria que regulamenta a participação de crianças e adolescentes em festas carnavalescas neste ano de 2024 foi publicada nesta quinta-feira pelo Juizado da Infância e da Juventude e a gente conversa sobre o assunto agora com a juíza Laura Costeira que, afinal doutora, segue uma determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Perfeitamente. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a autoridade judiciária regulamente a participação de crianças e adolescentes em festas públicas e de acesso ao público. Então, o carnaval, como a gente bem sabe, tem festas que são de circulação pública e aquelas que têm acesso ao público, uma festa particular, um baile, em que você compra o ingresso e, por essa razão, nós devemos regulamentar a participação de crianças e adolescentes. E aí, essa portaria, ela fala a respeito da idade, por exemplo, né? Isso. A portaria, ela tem a finalidade de definir essas regras. A idade que pode participar, como deve participar, o que é permitido, o que é proibido, né? No caso, a idade. Crianças a partir de cinco anos podem participar desses eventos desde que devidamente acompanhada dos pais e responsáveis, dos cinco aos dezesseis anos. Tem que estar acompanhada dos pais ou pelo responsável legal devidamente autorizado pelo pai da criança, pai ou mãe da criança. E os de dezesseis e dezessete anos podem participar desacompanhados desde que também autorizados pelos genitores. Autorização simples não é uma autorização judicial, né? É uma autorização dos pais mesmo para mostrar que tem a ciência de que o filho está participando desse evento. Os eventos voltados ao público de cinco às dezesseis anos, especialmente bailes infantis juvenis, não pode ter venda de bebida alcoólica. deve ser regrado também a questão do horário, né? Pode ser tanto à tarde, mas tem que encerrar às nove da noite. Nas festas públicas, como escola de samba e blocos, também a mesma situação tem que estar acompanhada dentro dos pais ou responsáveis, tem que estar identificado. Isso serve para todos, a questão da identificação, é uma questão de segurança, né? Não pode participar, é proibido estar em trio elétrico. Em carro alegórico, eventualmente, a depender da escola, pode estar, a partir dos dez anos, acompanhado dos pais ou responsável, tá certo? E também a gente recomenda que não haja uso de garrafas e copos de vidro nessas festas, né? Na festa que é voltada para o público infantil, é proibida a venda de bebida alcoólica, né? O consumo, muito menos, né? E são outras regras também, questões de segurança, né? Que tem que ter os alvarás necessários para que o evento ocorra, pois o nosso comissariado irá fazer a fiscalização necessária para que a portaria seja atendida. Essa fiscalização que já começa, inclusive, com as festas desse final de semana, mas ganha intensidade durante a semana de carnaval, né? Isso, porque essa portaria não vale necessariamente apenas para os dias do carnaval, né? Porque hoje já começaram eventos de carnaval, ensaios de escola de samba, festas particulares, mas com acesso ao público. Então, ela já vale para essas festas e o comissariado já faz as fiscalizações. Mas no período do carnaval, da sexta-feira de carnaval até a terça-feira, o comissariado faz um trabalho mais intenso, onde vai ter dias em que ele vai estar no sambódromo, nos dias em que tem desfile de escola de samba e de bloco, nós teremos um posto fixo do juizado lá no sambódromo e na banda também terá um posto fixo com eles, com os nossos comissários circulando durante todo o percurso da banda. Tá certo. Muito obrigado pelas informações repassadas pela juíza Laura Costeira, do Juizado da Infância e da Juventude, falando sobre essa portaria que regulamenta a participação de crianças e adolescentes no carnaval de 2024. Eu retorno com você no estúdio.